Gravando. Essa daqui, essa daqui é sem legenda. Ó. Vem. Vem no meio, vem. Vem aqui. Fala para o drago agora. Vem. É isso. É isso, senhor. Aqui ó. Vapos. Pode pagar. Vamos lá. Vem, vamos lá. Vem. 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 Vamos lá. Gola. Continuar. Vem. Todos os anos não estão abandos, mas não são rir-a ação a mãe da mãe do chat. Vejo. Sé que estou pronto. A CIDADE NO BRASIL